Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parada É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Eu quero ver você ficar me deslizado Quero ver você sentando, sentando Eu quero ver você ficar me deslizado Eu quero ver você sentando, sentando Eu quero ver você ficar me deslizado É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, vou pegar esse ano É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega ano passado Vou pegar esse ano Quem não pega ano passado Vou pegar esse ano Eu quero ver você ficando indilisado Quero ver você sentando, sentando Eu quero ver você ficando indilisado Eu quero ver você sentando, sentando Eu quero ver você ficando indilisado É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega ano passado Vou pegar esse ano É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né